Música Abraam-lá os braços heróis da China! — Shang! — Mulan? — Os Hunos estão vivos! Estão na cidade! — O teu lugar não é aqui, Mulan. Vai para casa! — Shang, eu vi-os na montanha. Vá lá, tens de acreditar em mim! — E porquê? — Porquê que eu havia de voltar? Disseste que confiavas no Ping. Porquê que não confias na Mulan? — Abram os olhos. Eles estão aqui. — Hiá! — De onde é que tu vais? — Procurar alguém que acredite em mim. A CIDADE NO BRASCO A CIDADE NO BRASCO A CIDADE NO BRASCO O grande império do meio A China dormirá em paz esta noite Graças aos nossos bravos guerreiros O imperador está em perigo Os ônus estão aqui Por favor, ajudem-me Ninguém me ouve Desculpa, disseste alguma coisa? Moxu É, és mulher outra vez, lembras-te?